Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Léo Tomaz e este é o canal Cine Coleção Virtual Léo, aonde eu mostro a minha coleção de filmes em Blu-ray e DVD. Bom galera, hoje é dia 20 de abril de 2020, 20 de abril de 2020 não, meu Deus, isso foi segunda-feira passada, hoje é dia 27 de abril de 2020 e hoje eu vou continuar mostrando edições avulsas de filmes que eu tenho em DVD na minha coleção, esta é a série Meus Filhos Prateados, onde eu estou mostrando a minha coleção de filmes em DVD, além desta série Meus Filhos Prateados eu tenho outras três séries no meu canal, a série Meus Filhos Azuis, que já está finalizada, aonde eu mostrei toda a minha coleção de filmes em Blu-ray, tá, está muito bacana, se vocês quiserem ver vou deixar o link, não sei se aqui na tela, no final ou na descrição, só vou deixar isso depois, tá, está completinha, todos os vídeos dessa série já foram publicados no canal, e eu tenho umas outras duas séries que eu chamo de aleatórias, porque elas só tem episódios inéditos de acordo com a demanda, vamos dizer assim, né, que é a série Desembalo, aonde eu mostro para vocês itens que acabaram de chegar na minha coleção, tá, e a série pede que eu mostro aonde eu dedico o vídeo a uma edição específica que vocês pedem para eu mostrar melhor nos comentários, né, porque nos meus vídeos, se vocês forem ver, eu mostro rapidamente só a capa, a contra-capa e uma coisa ou outra no filme, e aí caso vocês se interessem, é assim, com um pouquinho mais de detalhe de alguma edição específica, vocês me pedem nos comentários, né, de preferência no YouTube, tá, para que então eu vejo o seu comentário e faça um vídeo dedicado àquela edição que você pediu, então, vamos continuar mais um episódio da série Meus Filhos Prateados, mostrando a minha coleção de filmes em DVD, vou começar com esse filme aqui, O Sol de Cada Manhã, com Nicolas Cage e Michael Caine, é um filme interessante, meio depressivo, na verdade, né, vocês podem ver pela capa aí que alguma coisa deu errado com um rapaz aqui, o Nicolas Cage interpreta um desses jornalistas, né, de previsão do tempo, e a vida dele é uma bosta, acontece tudo errado, e esse velhinho aí interpretado pelo Michael Caine vai dar uma baribada na vida dele, é uma edição bacana, tá, eu gosto desse filme, ele é um pouco depressivo mesmo, tá, mas eu gosto desse filme, esse filme aqui é bastante tenso, hein, precisamos falar sobre o Kevin, com a Julia Swinton e o John C. Rayleigh, é complicado, esse rapaz aí, o Kevin, dá trabalho, hein, dá trabalho, quase que eu comprei essa edição em Blu-ray, mas, na verdade, eu tentava comprar esse filme nas Americanas em Blu-ray, mas sempre dava um problema na hora de pagar ele, aí eu acabei deixando pra lá, mas esse filme é muito bom, merece uma, merece uma edição melhor na minha coleção. Pra quem gosta de filme cabeça, filme europeu cabeça, esse é um deles, faz de conta que eu não estou aqui, é uma espécie de, mal comparando, é uma espécie de janela indiscreta, versão adolescente. É a história de Siderato aí que vive praticamente o tempo inteiro dentro de um apartamento, Vigiando a Vida dos Vizinhos e o Conjunto Habitacional, só que um belo dia acontece algo que muda a vida dele. É um bom filme, tá? Essa edição, ela foi lançada por uma distribuidora aqui no Brasil, não muito conhecida, é New Star, Novo Star do Brasil, tá? É um filme interessante, se vocês gostam de gostar de um filme cabeça francês, eu recomendo esse aqui, faz de conta que eu não estou aqui. Outro francês, mas isso aí já é polêmico, Jean-Luc Godard, mestre francês, Jean-Luc Salimari, tem toda uma temática religiosa envolvendo esse filme, né, causou comoção aí na época que ele foi lançado. Pena que a edição lançada aqui no Brasil é uma edição bem simplinha, bem até simples demais, vai fazer o quê? Isso aqui não é sombra não, tá? Essa aqui faz parte do, da impressão mesmo do filme, da capa do filme. Polêmico, Jean-Luc Salimari, polêmico. Meninamar.com, não trete com essa menina na internet, não treta com ela que dá problema, não tente enganar ela que vai dar problema. A menina amar do filme, interpretada pela Ellen Page, né, também conhecida aí como personagens que ela fez em Juno, no X-Men, se não me engano, ela foi, não, ela foi que no X-Men, cara, foi uma das novinhas lá, não foi, não foi jubileu, não lembro, não lembro. Eu sei que também ela é o rosto, né, pelo menos existe o personagem da garota lá no game The Last of Us, do Playstation, o rosto da personagem é baseado no rosto da Ellen Page. Não, é um filme tenso, sinistro, a garota, a garota é até vingativa, cara, mas se viu com razão que pisaram na bola feia com ela. Bom, essa edição eu também tenho em Blu-ray, tá, essa edição. Esse filme eu também tenho em Blu-ray, Central do Brasil, que eu tinha que ter na minha coleção, que eu acho esse filme fantástico, né. A edição que eu tinha anteriormente em DVD desse filme é uma edição importada, né, que vem lá com aquela legenda fixa que não tem como tirar, aquilo é uma bosta, e a imagem não era lá essas coisas. Aqui a imagem do filme tá ótima, né, foi remasterizado, né, engraçado que foi remasterizado em 4K, mas aqui no Brasil a gente só ficou com a edição em Blu-ray 1080 pontos progressivos e a edição em DVD. Eu comprei essa edição em DVD porque eu fiquei com medo de não sair a edição Blu-ray, teve uma época aí que o lançamento do Blu-ray ficou meio que em sustenso, aí eu tratei logo de garantir essa edição aqui, mas depois o Blu-ray acabou saindo e acabei comprando o Blu-ray também. É fantástico esse filme, cara, eu lembro que é maravilhoso, Fernando Montenegro, Marília Pera, o rapazinho aqui que eu esqueci o nome, é o Vinícius de Oliveira, tem o Matheus Nastergaele, tem lá o 06 lá, o rapaz lá do Tropa de Elite, muito bacana. Segredo de Blockback Mountain, numa edição bacanuda da Europa Filmes, quando a Europa, a Europa Filmes lançava edições de maneiras em digipeque, enluvado, o filme dispensa apresentações, né, é uma história de amor, né, um amor não muito convencional, principalmente na época que esse filme se passa. Hoje em dia é uma época que a gente tá numa aceitação maior, né, mas naquela época não, cara. Naquela época a coisa era mais pesada, ainda mais com dois cowboys, né, mas o amor, cara, é isso, independente de qualquer coisa, amor é respeito também, né. E esse filme é muito bom, tolerância, respeito, né, compreensão, né, essas coisas. Pera que o final não é muito bom, né, quer dizer, não é que não seja muito bom, o filme é excelente, mas o final ele é um tanto quanto bom. Bom, assistam o Segredo de Blockback Mountain pra saber, é ótimo. Bom, o pianista, clássico, né, excelente filme, uma família de judeus arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, invasão, se não me engano, invasão dos nazistas na Polônia, né, exatamente, na Polônia. Eles estavam em Varsóvia na época que os nazistas chegaram, aqui vai se mostrar um pouco sobre as batalhas no gueto de Varsóvia. A história é comovente, cara, é uma história comovente desse rapaz aqui, né. É uma edição simples da Europa, né, mas pelo menos tem extras e o filme tá em versão widescreen. Pelo menos dá pra ver direitinho. Essa é uma edição bem bacanuda da Warner, né. A Warner lançou alguns musicais desse formato aqui, DVD duplo, com luva, né, esse é um deles, né, o Agora Seremos Felizes. Desse tipo aqui, dessa coleção, eu também tenho a Canção da Vitória, com James Cagney, se não me engano, e Sete Noivas para Sete Irmãos, que também é ótimo, cara. Eu gosto de musical, tá, eu gosto de musical, musicais antigos principalmente. Né, e essas edições da Warner são lindas, porque elas têm muito conteúdo, os conteúdos estão legendados, né, os extras, né, quando tem dublagem, é a dublagem clássica. Muito bom gosto dessas edições, né, muito bom gosto mesmo. Essa é uma edição da NBO para Duna, um clássico cult da ficção científica. Eu confesso que só vi esse filme uma vez na minha vida e não foi a edição estendida, né. Aproveitei aí o hype em torno de Duna, né, Duna vai ser, tá sendo, é... Estão fazendo um remake de Duna que vai estrear nos cinemas aí, não sei quando. E como eu fiquei interessado, né, na história de Duna, resolvi comprar o... O filme, né, que é a versão estendida do... Desse épico, digamos assim, né. Que é basado num livro. Eu não conheço muito do... Eu só vi esse filme uma vez, eu só lembro mesmo do Sting. Mas a edição bacaninha, tá em widescreen, tem vários extras. A luva é uma luva simples, mas é uma luva eficiente. Muito bom. Diversão em dobro com Os Flintstones. Dois filmes, dois discos, né, tá escrito aqui dois DVDs. O primeirão com o John Goodman e o Rick Moranis, né. E o segundo, o que mostra a adolescência deles, né, em Rock Vegas. Os Flintstones, o filme e Os Flintstones Viva Rock Vegas. É, dois filmes divertidos, né, dois filmes bacanas. Pra passar o tempo mesmo. Muito bom, muito bom, muito divertido. Stargate, o primeiro. O filme que catapultou aí o Ronald Emerick ao... Ao estrelato dos diretores, digamos assim, né. Essa é uma edição lançada pela Cult Line. É a edição do diretor, então tem sequências extras. A imagem desse filme tá boa. Tem extras também legaizinhos. É a melhor edição de Stargate lançada no Brasil, tá. Então, se vocês gostam do primeiro filme, consigam essa edição. Tem uma outra edição lançada pela Versace, o que realmente não é boa. Mas essa edição aqui é, tá. Eu garanto. Na onda aí do Parasita, eu comprei esse outro filme do Bongo de Umu, que é o diretor do Parasita. Esse, no caso, é a Memórias de um Assassino. É uma edição também bem bacana da Europa Filmes, né. Os famosos digipeque duplos dela, enluvados. Vocês não sabem que ele gosta de trabalhar com esse camarada aqui, né. Volta e meia dos filmes do Bongo de Umu, ele trabalha com esse ator. É uma edição legal, né. Pena que me alertaram que a imagem desse filme não era boa, né. O Master que a Europa usou pra esse filme não é um Master muito bom, mas é muita qualidade. E realmente não é mesmo, tá. A imagem tá bem ruinzinha. Mas dá pra ver, tá. E os extras são bacanas. Cinema de Mizoguchi, volume 2. Eu estou procurando o volume 1, que virou cobra de perna, ou perna de cobra. Kenzo Mizoguchi foi um diretor fenomenal do cinema japonês, tá. Kenzo não, é Kenji. Kenji Mizoguchi. E assim, no volume 2, cara, tem dois filmes dele que eu simplesmente adoro. Que é o Crisantre Mustardios e o Inspetor Sancho. Não é o Inspetor não, o Intendente Sancho. Eu queria ter o primeiro volume, porque lá tem um outro clássico dele, que é o Contos da Lua Vaga. Mas enquanto eu não tenho o volume 2, o volume 1, eu me contento com o volume 2, que tem esses outros dois clássicos do Mizoguchi. Uma edição da Versátil, Digistec, com três DVDs, dois filmes de cada DVD. A qualidade da imagem dos filmes, eu ainda não vi os seis filmes, tá. Mas dei uma olhada, assim, nos seis. A qualidade da imagem tá bem aceitável, tá boa. O som também tá bom. Mizoguchi, pra quem gosta de cinema japonês, é essencial na coleção. E eu vou terminar de mostrar os DVDs com essa edição em Snap, de Space Gen, embalagem Snap. Esse aqui foi um dos primeiros DVDs que eu tive na minha coleção. Os meus primeiros DVDs são esse, né, o Space Gen, o Máquina Mortífera 4 e o S. Marshalls. Eles vieram no kitzinho. Eu ganhei o DVD da Gradiente e lá tinha um cupom que você estava em contato com a Gradiente e solicitava que eles enviassem um pack. E o pack vinha esses três filmes, o Space Gen, o S. Marshalls e o Máquina Mortífera 4. Eu tenho esse filme em Blu-ray, tá. Mas eu guardo essa edição com carinho porque essa edição faz parte da minha vida de colecionista. Foi, afinal de contas, foi um dos primeiros filmes, um dos três primeiros filmes que eu tenho em DVD. E galera, eu vou finalizando por aqui, mas antes eu tenho que dar um aviso para vocês, tá. Hoje foi o último vídeo regular do canal, tá. Por quê? Eu já mostrei todos os DVDs que eu tenho disponíveis aqui em casa. Eu tenho muitos outros DVDs, tá. A minha coleção de DVDs é bem maior do que essa. Só que ela não está aqui, ela está em outro endereço. Quando eu me mudei para esse endereço atual, eu não pude levar minha coleção completa. Então, o restante da minha coleção de DVDs está em um outro endereço e eu não sei quando eu vou poder apanhar. Então, enquanto meus outros DVDs não puderem vir para cá, eu não vou poder continuar a série Meus Filhos Prateados. Então, no momento, eu suspendo o conteúdo diário aqui do canal, tá. Eu vou suspender a série Meus Filhos Prateados. Mas vocês vão continuar tendo os vídeos da série Meus Filhos Azuis, só de Blu-ray, que já está completa, tá. E vocês vão continuar tendo os vídeos das séries Pede Que Eu Mostro e da série Desembalo. Eu desembalo, toda vez que aparecer um filme novo na minha coleção, eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão, desembalar eles. E aí, Pede Que Eu Mostro, onde vocês pedem que eu mostre com mais detalhes uma edição específica que eu mostrei. Ah, eu gostei daquela edição ali que você mostrou, por exemplo, mostrei um monte de filme aqui agora. Aí, de repente, alguém quer que eu mostre melhor o Agora Seremos Felizes. Posta um comentário no YouTube, tá, que eu faça um vídeo específico daquela edição. Faça um filme específico do Agora Seremos Felizes, tá. Então, é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui. Suspenderei a série Meus Filhos Prateados. Novos episódios dessa série somente quando os meus outros DVDs vêm pro meu endereço, tá. Assistam os vídeos anteriores. E assistam os vídeos anteriores das séries anteriores aqui no meu canal, Meus Filhos Azuis. E quando tiver conteúdo novo nos canais, nas séries Meus Desembalo e Pede Que Eu Mostro, eu aviso a vocês em primeira mão, tá ok? Se inscrevam, ativem o sino de notificações, compartilhem, comentem. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse meu trabalho de mais ou menos um mês aí direto com filmes mostrando pra vocês aí. E agora é assim, galera. Só quando tiver conteúdo, até chegarem os outros DVDs, só quando tiver conteúdo inédito, eu vou postar aqui no canal. Valeu, galera. Muito obrigado. Saudações. Até a próxima.